E aí 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 Rapaziada do canal aí Flamenguinha sem papas na língua Um abraço E aí Rapaziada E aí Flamenguinha sem papas na língua Estamos juntos Desejo um sucesso ao seu canal Valeu meus agredão Vai não Boa noite A maior e melhor nação desse mundão A nação robronegra Aqui é com história de flamenguinha Sem papas na língua Primeiramente Trazendo a vocês Um recadinho muito especial Quer conhecer melhor parte da história do Mengão? Clique aqui nesse link que está na descrição do vídeo E tenha acesso a um livro que conta toda a trajetória dos títulos Carioca de 2001 com aquele golaço do Pet E Brasileiro de 2009 Então vá lá, acesse o link e se emocione Hoje, quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2019 Trazendo para vocês as últimas informações do nosso amado e querido Mengão Flamengo que hoje, às 22h, enfrenta o Ajax pelo Florida Cup Vem com a formação que terminou o ano passado Provável formação é essa Exceto a ausência do Heber Que foi negociado com o Atlético Mineiro Entrando o jogador Rodolfo Ficando assim com o César no gol Pará, Léo Duarte, Rodolfo e René Coejal, Ilharão e Diego, o capitão do time Everton Ribeiro, Uribe e Vitinho Flamengo que ainda continua forte no mercado de contratações E tem um acordo já firmado com o lateral Rafinha do Bayern Que firmou um contrato de 3 anos com o Flamengo Já deixou tudo alinhavado, salário Ele ficou muito emocionado com a torcida rubro-negra com a nação Que entupiu as redes sociais dele de pedido de Vem Rafinha, vem Rafinha E o jogador está tentando Pela boa relação que ele tem com todos lá no Bayern Devido a tudo que ele viveu lá Títulos e tudo mais Ele está tentando a liberação agora Já que o contrato dele acaba em maio Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube E o clube da sua preferência é o Flamengo E já conversou até com o treinador Abel Braga Ou seja, está tudo acertado entre o jogador e o Flamengo Ficando apenas dependendo dele conseguir a liberação agora Ou vir só em maio quando acaba o contrato Ou seja, de qualquer forma Rafinha será jogador do Flamengo Flamengo também que após as investidas do Cruzeiro Em cima do jogador Bruno Henrique O Cruzeiro atravessando a negociação O Flamengo agora vai partir forte Para cima dos investidores do Zagueiro Dedé Para tentar essa negociação Entendeu? Para tentar sacramentar Para tentar contratar o jogador Vai investir fortíssimo Porque os investidores entendem Eu já falei isso aqui no vídeo Que é a única forma de recuperar o investimento Já que o Flamengo oferece quase três vezes mais O que eles investiram na contratação junto ao Vasco da Gama Então o Cruzeiro que tinha fechado tratos com o Flamengo Após a contratação do Arrascaeta De não tentar contratar o Zagueiro Dedé Já que ele atravessou a negociação Descumpriu sua palavra Fez com que esse acordo fosse desfeito Então sendo assim o Flamengo ainda está Atrás do Zagueiro Dedé Outro Zagueiro que o Flamengo também está em negociação É o Zagueiro Miranda Que na verdade a preferência do jogador É permanecer lá na Europa Mas muito difícil aparecer uma proposta Já que o jogador está com 34 anos Uma idade já um pouquinho avançada Para os europeus Então o Flamengo está na expectativa De ou fechar com um ou fechar com outro Aqui no canal Flamenguista sem paparalíngua Não tem minhas palavras Não tem eu acho Aqui é vai ser um ou vai ser outro Já que o Zagueiro Gil Saiu dos planos já da diretoria do Flamengo O Flamengo que também continua Em busca de um outro atacante Esse outro atacante devido a todo esse imbróglio Com a diretoria do Santos O presidente do Santos não se decide Está fazendo leilão A diretoria do Flamengo também negocia Para ter o jogador queno Só que a diretoria do Flamengo Tenta um empréstimo do jogador O que é um pouco difícil Mas não é impossível Dada a competência dos nossos dirigentes Outro jogador que o Flamengo Também está tentando repatriar No início o empresário do jogador Não queria Queria ele ir por lá Porém Devido ao jogador estar na geladeira O Flamengo está com grande chance De repatriar o lateral esquerdo Jorge Cria das divisões de base Do nosso Mengão Está aí uma boa notícia Flamengo também Que tem a possibilidade De ao invés de trazer um zagueiro Trazer dois Já que está com negociações avançadíssimas Pelo zagueiro Revelação do Atlético Paranaense Léo Pereira Que arrebentou nesse ano Jogador muito bom de bola De muita técnica Vem da categoria de base Do Atlético Paranaense E mostra um futebol De muita técnica e raça Flamengo também Negociando por esse atleta aí Então essas são as notícias Valeu nação Pedindo a você que não é inscrito Se inscreva no canal Acione o sininho das notificações E senta o dedo desse like Ó E não se esqueça Vá lá na descrição do vídeo Clique Pra conhecer melhor a parte da história Do nosso amado e querido Mengão Tendo acesso a um livro Que conta toda a trajetória Dos títulos Estadual de 2001 Com o golaço do Pet E Brasileiro de 2009 Valeu? Vá lá na descrição E acesse o link Aqui é o posto de Flamenguixa Sem papo na língua Pra você que faz parte Da maior e melhor nação do mundo A nação rubro-negra Lembrando que Após o jogo Estaremos na live Valeu nação Saudações rubro-negras Saudações rubro-negras Saudações rubro-negras Saudações rubro-negras